Hoje o programa Karina Andriotti veio até a clínica das doutoras Thais Rabelo e Daiane Mendes, os cirurgiãs dentistas, hoje para conhecer aqui a clínica e saber delas quais as especialidades, o que elas mais fazem, tudo, tudo, tudo sobre a clínica. Thais, tudo bem? Oi, tudo bem, Karina, e com você? Também, tudo jóia. Thais, conta um pouquinho aqui para a gente do programa, quais são as suas especialidades? Bom, Karina, eu sou especialista em prótese, mexo bastante com pessoas mais idosas, prótese sobre implantes, prótese flex, as PPRs, que hoje estão mais em alta, as flex, por causa da estética, para não aparecer grampo, as prótese caracterizadas. Também sou pós-graduada em harmonização facial. Ai, que legal! Faço botox, que está em alta hoje, né? É! Preenchimento, bichectomia, aquela cirurgia mais simples, que afina as bochechas. Adoro! E mexo bastante com a estética e faço o clínico geral mesmo, restaurações, limpezas, procedimentos mais simples. Implantes a gente também faz, mas a gente tem parceria com outros dentistas, né? Que vem até a clínica, faz os implantes e como eu mexo com a prótese, faço a prótese depois do implante. E crianças também a gente atende. A gente faz de tudo, na verdade, né? Mas agora mais estética essas coisas, lente de contato. Que bacana! Tudo isso. Hoje a estética que está falando mais alto aí na parte da odontologia, né? É, todo mundo vem procurando a estética, principalmente. Ninguém mais quer essas coisas mais antigas, essas restaurações escuras. Ainda bem, né? Está mudando. O botox também, muita gente está procurando. Preenchimento labial está super em alta. Nossa, dá um outro. É bem a harmonização facial mesmo que fala, né? Muda completamente, né? Muda completamente, até em nariz a gente está fazendo preenchimento. Muita gente se incomoda com aquele ossinho aqui no meio, né? Mas dá para fazer alguma coisa em relação a esse ossinho? Dá. A gente preenche ou embaixo ou em cima para ele ficar reto. Daí nem aparece mais o ossinho. Como se fosse uma cirurgia. Jura? Olha isso, gente! Faço assim. Olha isso! Eu já estava imaginando, mas como que vai, né? Esse ossinho vai sair daí, né? Então, preenche que... Ai, não acredito! Simples, né? Simples de tudo! Só tem que retocar, né? Porque o preenchimento não dura que nem uma cirurgia plástica, né? Sempre tem... Algumas pessoas é de três a seis meses. A gente faz o retoque de novo. É. Tem que... O botox também, né? Tem que fazer... É, o botox também. Sempre... Depende de pacientes. Tem pacientes que duram mais. Mas a gente sempre fala para fazer de quatro em quatro meses. Cinco em cinco. Para sempre ficar bonita. É verdade, gente. Hoje em dia não dá. Não dá para ficar feia de jeito nenhum. E tem jeito para tudo. Olha isso! Até para o ossinho... Até para o ossinho do nariz tem jeito, gente! Brincadeira isso! Olha só que legal, né? Não tem como mesmo ficar feia de jeito nenhum. E nem com aquele sorriso, que antigamente era uma coisa, assim, horrorosa, né? A pessoa abria a boca para dar risada. Você só via coisa prata dentro da boca. Só coisa prata. E hoje até a obturação é branca, né? A obturação até as próteses, né? As próteses, aquelas próteses antigas que tem o ferrinho que aparece. Os pacientes não querem mais aquilo, está caindo já. Claro que tem casos que não tem como remover mesmo o ferrinho, né? Mas a gente faz de tudo para que não apareça. Para sempre aparecer bastante os dentes e o sorriso, né? A estética é tudo. É tudo mesmo. Não, eu falo principalmente a boca, né? Eu falo a boca tem que mesmo tomar muito cuidado, porque a boca é tudo, né? Então, é isso mesmo. Tem que cuidar do seu sorriso e ficar com a boca branquinha mesmo, gente. Pelo amor de Deus. Daiane, tudo bem? Tudo bem, Karine, e você? Tudo bem, tudo jóia. Conta você agora um pouquinho para a gente das suas especialidades. São as mesmas da Thaís ou já é um pouquinho diferente? Já é um pouquinho diferente. Eu faço a parte de clínica geral também, junto com a Thaís, né? E eu faço também a parte da ortodontia, que eu sou especialista em orto. E temos vários tipos de ortopedia, facial, que é mais em criança. Por isso que a gente atende bastante criança aqui também. A gente condiciona a criança, se ela tem muito medo, a gente vir e falar, vamos só condicionar. O que é condicionar? A gente chama a criança, conversa com a criança, mostra os instrumentais para ela, vê que não tem aquele medo de vir para o dentista. É mais legal. A gente tem a nossa parte Kids daqui, tudo bonitinho, a criança adora, fica ali esperando. Ai, é lindo mesmo. A gente vai mostrar para vocês as imagens. Aí a gente pega, condiciona a criança e faz todo o tratamento nela também. Aí temos a parte dos adultos, né? Que são mais os aparelhos fixos. Temos aqueles que são os convencionais, né? Que é com bractes, borrachinhas. Tem os que não usam as borrachinhas mais hoje em dia, né? Que é o autoligado, que é um aparelho que está começando agora também. Verdade. É um aparelho que não precisa daquelas borrachinhas? Não, não precisa da borrachinha mais. Olha, que super novidade, gente. Ele tem uma caneletinha dele que ele mesmo segura o fiozinho lá. E o tempo de tratamento dele já é mais rápido do que os convencionais. Porque ele não tem aquele atrito da borrachinha mais. Nossa, que bárbaro isso. Olha, eu falo, que máximo, né? Ainda bem que a coisa evolui, né? Porque eu usei o freio de burro. Ia com aquilo pra escola, gente. Dormia com aquele negócio. Pelo amor de Deus. Aquilo era... Aí falava bullying. Não é até bullying, não. Não tinha esse negócio de bullying. Mas tirava um sal da gente. Olha só, ainda bem. Graças a Deus que o pessoal vai evoluindo a coisa. Gente, que máximo isso. Agora, nem elastiquinho não usa. Olha isso. Mas temos um mais avançado. Mais? Que isso? Mais. Que é o Invisalign. O Invisalign é uma plaquinha. São várias plaquinhas. São feitas da boca do paciente. É feito todo o planejamento antes. Pra fazer toda a movimentação com essas plaquinhas. Aí vai trocando conforme a movimentação do dente vai fazendo. E ele é transparente. Tá? O paciente usa durante de manhã e fica transparente. Pode dormir com ele. Ficar o dia inteiro com ele. Que ninguém vai ver o aparelho. Vai estar lá. Mas no lugar do aparelho fixo? No lugar do aparelho fixo. Mas, gente. Jura? É a evolução da odontologia. Mas está lá. Evoluiu muito de seis meses pra cá. Gente, que máximo isso. É o que os famosos usam hoje em dia, né? Essas plaquinhas. Porque ninguém vê eles usando aparelho. E, de repente, eles estão com o dente tudo bonitinho, né? Não é só as lentes, as facetas de contato. É o Invisalign também. Invisalign, gente. Olha só que chique. E é acessível? Ele é acessível pra todo mundo hoje em dia. É um valorzinho, assim, mais caro. Só que é acessível pra todo mundo. Dá pra fazer. Dá pra fazer, sim. Divide. Divide. Tranquilo. A gente adora uma divisão. Né? Não é? Sempre. Não tem jeito. Hoje em dia, a gente tem que dar aquela acessibilidade pro paciente. Se não der, o paciente vai embora e não faz o tratamento. E a gente quer que o paciente saia daqui com o tratamento feito. Ah, isso é muito legal. Eu acho que isso é bacana, assim. Que vira essas coisas novas e poder ser acessível, né? Das pessoas poderem fazer mesmo. Usufruir disso, né? Sim. Não ser só pra poucos, né? Dá pra muitas pessoas fazerem também. Isso é muito legal, hein, gente? Olha isso. Parar de ficar com aqueles ferros na boca. Você já imaginou? Que máximo! E aí, tira e põe ainda por cima? Tira e põe. O indicado é ficar com ele o dia inteiro, né? Pra fazer a movimentação. A gente depende do paciente pra fazer aquela movimentação correta que a gente quer. Então, sem a ajuda dele, a gente não consegue aquela movimentação. Então, por isso que ele tem que usar as plaquinhas. Mas não incomoda nem nada. Ela é super tranquila de usar. Até, tipo, se ela estiver usando, a doutora Thaís usando, eu não vou ver. Só vou ver o brilho da plaquinha, só. É como se fosse uma plaquinha de clareamento. Não dá pra ver que tá com ele. Só se olhar bem, mas nem transparente, nem dá pra ver. Meu Deus, que máximo! Que legal! Olha, a gente vai querer ver essas plaquinhas, hein? Nós vamos voltar aqui e vamos querer ver tudo, saber de tudo isso minuciosamente, né, gente? Que legal! O máximo isso! É, muito legal. Cada dia a gente vai evoluindo um pouco mais. A gente vai estudando, a gente tá nas melhores instituições. Ela faz uma universidade, eu faço na IOPG também, outra escola conceituada. Máximo! Muito legal isso! É muito bom mesmo a gente tá sempre inovando, buscando mesmo e trazendo o melhor. A gente fala que já o U tá atrasado, não tá atrasado nada. Não! Não, a gente tá na frente, olha só! Tamo caminhando junto, né? Tamo, ó! Exatamente! E a odontologia, né? Cada vez, cada dia cresce mais. Muito legal! Hoje sai uma coisa, amanhã já sai outra coisa nova. Não tem jeito. A odontologia é assim. Tudo novo, tudo digital hoje em dia. Tá tudo evoluindo. Graças a Deus! Mais novidades? Por enquanto, são só essas as novidades que a gente viu, mas a gente vai se atualizando cada dia. Cada dia sai uma coisa nova. O clareamento também você faz. Sim, sim. O clareamento é o que a maioria dos pacientes vem e quer fazer. E a gente tem dois tipos. Temos o de consultório, que é feito aqui mesmo no consultório. E o ácido já é um pouco mais alto, né? O agente químico dele. E a gente tem o caseiro também, que é a plaquinha, que a gente molda o paciente e o paciente leva pra casa, junto com o produto. A gente dá todas as instruções pra ele, pra não ter perigo de queimar gengiva, boca, todas essas coisas. Porque se você fizer sozinho, sem a supervisão de um dentista, que muitos procuram na internet, Ai, pelo amor de Deus, gente! Exatamente! Eu sempre falo isso no programa. O Google não é dentista, o Google não é médico, o Google não é nutricionista, não é advogado, não é nada. Gente, socorro, pelo amor de Deus! Tem que sempre procurar o profissional da área, do que você quer. Para com isso, hein, gente! Eu digo isso e repito todo programa, praticamente. A gente tem que procurar os profissionais. É, aí a gente pega a molda e ele leva pra casa dele. Aí ele faz, aí ele volta toda semana pra gente ir acompanhando, ver como que tá, se tá evoluindo, se tá ficando a cor que ele quer, tudo certinho. Já o de consultório já é imediato, a gente vê uma evolução da cor legalzinha na hora, né? Mas, assim, tem pacientes que é indicado o de consultório e tem pacientes que não é indicado o de consultório. Ah, tá! Quem tem mais sensibilidade, igual eu, sinto muita sensibilidade nos meus dentes. Eu faço o caseiro em casa. Agora eu já não faço o de consultório, porque senão amanhã eu não aguento trabalhar. Mas aí, pra quem não tem sensibilidade, a gente indica o de consultório, tá? Pra quem quer, pra quem é mais apressadinho também, né? O de consultório. Quem quer pra ontem ficar com o dente branco, né? Exatamente, são esses os clareamentos nossos. É, gente, porque dente amarelo também é coisa do passado. Hoje em dia não dá mais pra ficar com dente amarelo de jeito nenhum, né? Hoje aí, com esses dois tipos de clareamento, você arrasa. E lembrando que a gente já falou, não vai cair por aí, vai ficar sem dente, hein? Vai querer fazer coisa errada e ainda acabar perdendo os dentes, pelo amor de Deus. Você também faz clareamento? Faz também clareamento. Essas coisas da internet, é tudo mito que fala, né? Essas pastas. Aqueles carvão ativado, que o povo posta falando, pasta ativada de carvão, nada funciona, gente. O que vai é dar sensibilidade em vocês. Vai acabar com o esmalte dentário de vocês. Socorro, isso, vai, vai passando. Essas coisas no dentro, vai, vai atrás dessas coisas. Gente, é um perigo, é um perigo. A gente sempre fala aqui, vamos falar, ah, Karine é chata, Karine é chata. Pelo amor de Deus, vai, vai, fica sem dente aí. Pelo amor de Deus, sai tudo banguelo. Aí depois corre, né? No profissional, né? Ai, aqui, ai, que eu fiz. Vontade de falar, né? Agora se arda aí. O bom é que a gente atende também na emergência, se você tiver algum problema, já liga, a gente vem direto. Pode ser à noite, pode ser qualquer horário do dia, quebrou um dente ou fazer alguma loucura aí, né? Aí a gente atende para tentar consertar. Não, vai ser legal, bem lembrado, né? Da emergência, porque é sempre assim, né? Nunca acontece nada com o seu dente. Chegou no final de semana, você foi lá, mordeu, sei lá o quê, quebrou o dente. Aí vai passar o final de semana com o dente quebrado, não dá, né, doutora? Nossa, não dá. Aí só ligar que a gente atende na hora para resolver qualquer problema, né? Se tiver com dor também, pode ligar, a gente atende. À noite, principalmente, né? As pessoas costumam ter dor de dente à noite. É sempre no horário trash da coisa, né? Cirurgias também vocês fazem? Sim, a gente faz todo tipo de cirurgia. Faz siso, faz as extrações normais, as praortodontia, a gente também faz todos os tipos. Bixectomia, tudo. Gente, gente que a gente faz todos os tipos. Olha isso, as meninas são férias aqui, então é qualquer coisa que você precisar, sim, elas realmente atendem, fazem o que você realmente precisar, né? Desde crianças até idosos. Todos, todos os pacientes para a gente, é uma honra atender, né? A gente tenta resolver qualquer problema e tenta deixar o sorriso cada vez mais bonito, que é o que importa, né? E, doutora, qual é a idade que já é melhor trazer a criança? Porque quanto antes, já ia acostumando a vir no dentista, melhor, né? Mas qual é a idade que precisa trazer? Então, a gente fala sempre que quando começar a nascer os dentes, os primeiros dentes, já pode começar a trazer no dentista. Porque sempre a gente tem a recomendação de pasta adequada, tanto para se nascer um dentinho, como quando nascer todos, né? Aí a criança já vai acostumando a vir no dentista, a gente já vai explicando, já vai mantendo um acompanhamento necessário, pedindo raio-x, entre outras coisas, né? É, eu acho também, porque se você deixar para passar muito tempo, né? A criança já está ali com seus três anos, que já é uma fase mais agitada da criança, aí já complica um pouco, né, doutora? É, e criança não tenha, que ela não sabe higienizar direito a boca. Quem tem que higienizar são os pais. Então, a gente ensina os pais a higienizar a boca da criança, desde quando ele é bebezinho, né? Quando a mãe está grávida, a gente já indica a grávida vir, para a gente dar uma olhada. Porque, assim, os maiores casos, assim, de partos prematuros, são mães que não higienizam a boca direito. Nossa! E aí o que acontece? Aí a gente dá toda a assistência para a mãe, e aí, quando a criança nasce, a gente fala, traz a sua criança aqui para a gente ensinar você a adequar o meio bucal da criança, tudo bonitinho. Porque, geralmente, a criança vai dormir sem escovar dente. Ah, é, toma a mamadeira e dorme, né? E não pode. Sempre pegar uma gás e limpar a boquinha da criança, tá? A criança está dormindo, vai lá e limpa. Não tem jeito, tem que limpar, senão vai dar cárie. E vai dar cárie de mamadeira. É, então, tem a tal da cárie de mamadeira, que nós também vamos falar tudo isso aqui no programa Carina Andriotti com as doutoras. Então, vocês fiquem ligadinhos aí, que vai vir muita coisa aí, muita informação para vocês aqui com as doutoras Thais e Daiane. Muito obrigada, meninas! Adorei! Arrasaram! A gente vai voltar para falar mais dos assuntos específicos, né? Para levar mais informação aqui para o nosso pessoal. Obrigada. Obrigada a você, Carina. Adoramos estar aqui, né? E voltamos com mais dicas para vocês. É isso mesmo. A gente vai dando muitas dicas para o pessoal. Sim, obrigada, Carina. E até a próxima, gente. Ligue e agende a sua consulta. E não esqueça, ó, telefone e endereço está aqui na telinha. Vem para cá. Um beijo. Ligue e agende a sua consulta. Obrigado.